Rio Grande do Sul, a calamidade planejada. O próximo passo, o Plano Marshall, está à espreita. Mas é que a gente, às vezes eu não sei se as pessoas ainda têm a dimensão, a extensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e é muito importante que todos saiam aqui alinhados com essa compreensão, porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall, me desculpem o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra, tá? Essa reconstrução vai exigir ter uma autoridade para a emergência climática e a gente vai ter que atuar em duas frentes. Assistência, restabelecimento, reconstrução e a prevenção e a resiliência climática para trazer para um nível de robustez jamais antes visto. Este plano é, na verdade, uma estratégia para fazer com que as vítimas pereçam, permitindo que os conspiradores e traidores da nação assumam suas casas, terras e propriedades, impondo normas através de novas leis que serão criadas, decretos e planos já preparados para a reconstrução de cidades. E os magistrados do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, nos unimos à compreensão de que é preciso agir cedo e agir rápido. Do ponto de vista jurídico, a adoção de um regime jurídico especial e emergencial transitório para esta catástrofe climática poderá propiciar as devidas autorizações, especialmente legislativas, para que juízes e juízas, quando chamados ou quando tomarem iniciativas, interpretem a Constituição e as leis, excepcionalizando determinados limites que não são compatíveis com essa emergência climática no Rio Grande do Sul. É uma tática eficaz, usando armas climáticas para desapropriar as pessoas e violar suas propriedades sob o pretexto da segurança e proteção da vida. A calamidade planejada no Rio Grande do Sul é impulsionada pela falta proposital de contingente das forças armadas. É, gurizada, se tiver uma guerra, vocês estão fodidos. Porque o exército não tem coragem de entrar na água. Entraram e estão voltando. Enquanto isso, os jipiro com o carro estão aí, socorrendo o povo. Tá louco, velho. Olha, tem quatro caminhões parados. Visando aumentar o número de mortes e, assim, evitar a realocação e devolução de casas, propriedades e terras para os sobreviventes. O contingente mínimo é destinado apenas para gerar imagens para os veículos de mídia e para os maquinários de propaganda enganosos. Segunda-feira, nove horas da noite, não tem ninguém mais dentro da Matias. Televisão aí e os bombeiros chegaram. Não me adianta, agora não me adianta. Agora que tem morto, não adianta chegar à televisão e bombeiros. O que eles vão fazer lá agora? Algum prefeito, vereador, alguém tem que falar o que eles vão fazer lá dentro agora? Porra, isso aí não existe. Criando a ilusão de que há um esforço sobre-humano das autoridades para resgatar as vítimas. Enquanto esse contingente mínimo trabalha no resgate, imagens são capturadas e veiculadas, dando a falsa impressão de que o serviço de resgate está sendo realizado com grande empenho. Na realidade, os esforços para salvar vidas são mínimos. Tudo não passa de propaganda e manipulação para convencer a massa de que estão fazendo o melhor. Felizmente, as próprias vítimas e civis que estão trabalhando nos resgates estão denunciando essas ações e confirmando através de conteúdo, em mídias sociais, o que realmente está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não querem liberar o caminhão, querem nota fiscal. Por isso que o país não vai para frente por causa de um governo desse, por causa de umas leis dessa, burocracia, carregado de alimento para as pessoas, e não querem liberar o caminhão, querem a nota fiscal da mercadoria. Como que vai ter nota fiscal de doação? Só no Brasil mesmo? Não é por acaso, é uma conspiração, é uma catástrofe planejada. Aqui o rapaz tem habilitação, mas o nome é João? O cara tem habilitação, está com o barco e não liberaram. E aí, então, depois, quando estiver na internet, o pessoal falando, ah, não teve gente para ajudar, está aí, o cara é habilitado, com o barco, não liberaram para o civis, não estão liberando gente. Porque disseram que lá está, se tem tanta gente precisando, em canoto, por que não liberaram? Tem mais gente aqui com o barco, com carta náutica, eles não estão liberando. Estamos vivendo aqui um caos, né? Tem igrejas que querem ser abertas, as pessoas não deixam, querem doar comida, a brigada não deixa doar comida, porque tem que ter nutricionista, tem que saber de onde veio essa comida. As pessoas não têm comida, não tem onde vir, não tem nada. A batalha contra os orquestradores da calamidade no Rio Grande do Sul está começando. Enquanto manipulam o clima e provocam catástrofes, usam a força para impedir ajuda. Dá uma olhada, Rogério Pesce, tem que abimentar uma coisa dessa, cara. Os caras estão com careta, vindo de São Paulo, carregado de água e coisa, donativo, para levar lá para o Rio Grande. Os caras do posto fiscal pararam os caminhões, porque não tem nota. Donativo, cara. Mas é uma vergonha, uma falta de humanidade desse povo, desse sangue sogro do governo que são esses fiscais, né? Casada, vê se tem cabimento uma coisa dessa, né? Vê se tem cabimento um negócio desse. É uma vergonha. Vão querer fazer aquele teatro de novo agora, que não pode ajudar o povo lá, precisando de uma senhora, um senhor, uma criança, precisando de uma garafa d'água, para tomar uma água que não tem água, deve estar toda contaminada. Isso é uma vergonha do nosso governo. É uma vergonha isso aí. Abre os baús, abre as carretas, que vê que é doação. Agora eles querendo barrar para ICMS, nota fiscal. Mas vai aonde? Que mundo nós tomamos? Que governo é esse? O Plano Marshall do Brasil visa implementar imediatamente Número 1. Desapropriação Implementação de medidas de desapropriação de propriedades privadas sob o pretexto de recuperação ambiental, visando a criação de áreas de preservação ecológica em nome da suposta emergência climática. Número 2. Restrições severas de uso da terra Criação de leis e decretos que restringem o direito de propriedade e de uso da terra, concedendo poderes às autoridades para confiscar terras de particulares para projetos de resiliência climática. Número 3. Zonas de exclusão Estabelecimento de zonas de exclusão ou restrição para atividades humanas em áreas consideradas vulneráveis para a narrativa dos efeitos das mudanças climáticas, justificando a evacuação forçada de comunidades inteiras. Número 4. Lockdown climático Implementação de medidas de restrição à mobilidade urbana, como pedágios urbanos e limitações ao acesso de veículos individuais em áreas metropolitanas, com o objetivo de reduzir a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa. Número 5. Realocação em massa Promoção de programas de realocação de populações afetadas por desastres climáticos induzidos, com a justificativa de proteger os cidadãos e garantir a segurança frente à suposta crise ambiental. Estes são apenas as metas a curto prazo que serão implementadas imediatamente se a população não reagir ao ataque e à manipulação. É um massacre, um crime contra a nação perpetrado por aqueles a serviço da Agenda 2030. Quanto menor o número de sobreviventes, mais fácil será a realocação deles através do Plano Marshall, o Plano de Reconstrução, o Plano de Reinício orquestrado por meio de acordos com conspiradores internacionais do Fórum Econômico Mundial, conforme as metas da Agenda 2030. Imagens que lembram a passagem de um furacão. O que antes era um bairro, agora vira uma pilha de impunhos. Olhando de cima, é até difícil de imaginar que todos esses destroços são de casas que foram destruídas. Sonhos, vidas, anos de trabalho levados pela água. A calamidade no Rio Grande do Sul foi planejada e esse é o objetivo. Resetar, reconstruir, recomeçar através das novas metas, das cidades prisão, das cidades resilientes, das cidades de 15 minutos que serão erguidas sob os escombros da conspiração contra a nação brasileira. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica, também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra, e numa guerra de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento. Não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns. Há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fizemos isso na pandemia, com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição, que apelidamos de PEC de guerra, com inúmeras medidas legislativas excepcionais. Até o funcionamento do Congresso Nacional naquele instante de isolamento, nós somos o primeiro parlamento do mundo a funcionar de maneira virtual para que pudéssemos dar as respostas. E essas respostas se exigem neste momento e são exigidas do Congresso Nacional. Por isso, medidas práticas à União, ao governo federal, aos ministérios, ao governo do Estado e também ao Congresso Nacional, são exigidas pela sociedade. Os trabalhos precisarão ser feitos, licitações e contratações vão ter que ser abreviadas em uma situação excepcional, à semelhança do que se fez para a pandemia no Brasil. E depois, também, do ponto de vista técnico, nós vamos ter que construir uma autoridade específica para a reconstrução. Reconstruir muitas casas. E na reconstrução das casas, já devemos levar em conta com os prefeitos, que a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha a casa e que caiu. É preciso que a prefeitura, o Estado e a União localize terreno de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu ninho. A nação está sob ataque orquestrado. Resistam à manipulação. Resistam à reinicialização.